Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou falar sobre um seriado GLS que é super irado e você com certeza vai conferir e se amarrar Que as Falc, os assumidos, confere aí Keras Falc conta a história de cinco amigos gays e duas amigas lésbicas Esse seriado foi um marco na luta pelos direitos GLBT Ele foi estreado no ano de 2000 nos Estados Unidos O seriado investe em uma trama sem cunho pornográfico ou apelativo Foi uma série muito assim aclamada e de bastante sucesso Porque anteriormente o público GLS, os filmes que eram feitos pra TV e até mesmo pro cinema Eram muito caricatos, ele sempre fazia uma parte fantasiosa de uma realidade Que não é a realidade mesmo do dia a dia Que quem vive os preconceitos sabe na pele o que são as emoções que surgem aí no decorrer dos anos A série Keras Falc vai contar a trajetória de Justin Justin é um garoto de 17 anos que sai de casa, vai pra noite procurar uma boate pra frequentar E nisso ele vai conhecendo várias pessoas na rua e perguntando qual é o melhor lugar pra ele ir E no decorrer disso ele dá de cara com quem? Brian, a estrela principal dessa série Um cara gay super descolado e cheio do dinheiro Os dois se veem e já bate logo uma química Dali Justin e Brian partem pra casa dele Brian abandona os amigos dele na saída da boate Babylon Tem sua primeira relação sexual E Justin já fica todo apaixonadinho, 17 anos Mas Brian ele só quer curtir toda noite na boate Babylon Ela faz parte dessa série, ela é praticamente um personagem Dentro da Babylon acontece todas as loucuras e extravagâncias dos personagens Na Babylon eles dançam, eles fazem show Na Babylon também tem Dark Room Então eles tem várias cenas assim, picantes, envolventes e sensuais Só que Brian não contava que Justin ia persegui-lo pra realizar todos os sonhos dele do primeiro amor No decorrer da história, o Justin já na formatura dele Ele é espancado por uns caras saindo da formatura Então ele fica acidentado, destruído E no decorrer também dessa história, o Brian vai ajudar E vai crescer mais ainda o relacionamento de carinho e sentimento Que ele vai ter pelo Justin Ele não quer assumir O Brian, ele é um cara super assim, perverso Michael que tem uma paixão platônica por Brian Vai tornar o relacionamento dos dois impossível E no decorrer da história também vai ter a história de Ted, de Emmett E também Debbie, que é a mãe de Michael Eu vou contar pra você um pouco dos personagens A Debbie, ela é a mãe de Michael E ela tem uma lanchonete GLS Onde todo o público gay da cidade vai tomar café, vai curtir Emmett é um gay afeminado Que no decorrer dessa história do seriado vai virar astro pornô E ainda tem várias outras histórias Vale muito a pena você assistir essa série Porque ela é sensacional O enredo, o roteiro, os atores Tipo a locação da boate Babylon E também os apartamentos, a casa deles É muito assim, agradável de você assistir É bonito o cenário, é uma série muito bem filmada Muito bem retratada assim, o dia a dia e o tema Cada tema da série é super surpreendente No final das contas você vai ficar muito preso pelo roteiro E pela história dessa galera aí que é sensacional Ted é viciado em filme pornô Ele é mandado embora do trabalho E cria um site de pornografia Mas no decorrer da história ele vai ter alguns problemas com essa profissão Que ele escolheu de empresário Se você ainda não se inscreveu no canal Tá esperando o quê? Já se inscreve agora, é de graça Deixa seu like no vídeo Comenta também, compartilha com quem você quiser Beleza? Ben já aparece na história de Keras Falk Um pouco mais pra frente Nos episódios futuros E ele vai ter um relacionamento com Michael Só que no decorrer também vai ter o drama dele Porque ele é soro positivo Ele vai contar um pouco da história E do sofrimento da realidade Que acontecia da morte, da mortalidade De todos os homossexuais que eram contaminados com HIV Com a AIDS também no decorrer da trajetória Ele traz um tema muito polêmico pra série Na época e nos dias atuais também Sobre o HIV no mundo dos homossexuais Ele contraiu o HIV do namorado dele E ele conhece Michael Que é apaixonado por Brian E eles começam a ter um relacionamento E a gente começa a conhecer um pouco mais Sobre essa história dessa doença E quem vive com essa doença no seu dia a dia A trilha sonora desse seriado é sensacional É nota 10 E com certeza, provavelmente Você vai querer afastar o sofá da sua sala E começar a dançar Porque é muito irado As músicas que são tocadas na boate Babylon Você vai assim Se surpreender com esse seriado Muito sério Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve agora Deixa seu like Seu comentário Eu garanto que você vai ficar assim Chocado Vale a pena você fazer pipoca também Pra maratonar essa série Porque ela é show de bola Muito top Se você já assistiu o Keras Palk Deixa o comentário aí embaixo Pra que eu e outras pessoas possam saber também Beleza? São histórias tocantes e sensíveis do mundo Keras Já no comecinho da primeira temporada Aparece um rapaz gay morto Jogado dentro de uma lata de lixo E no decorrer da série Nós vamos começar a desvendar esse enigma Então vale muito a pena você maratonar Porque é a partir da terceira temporada Que a gente vai começar a saber Qual foi o motivo daquele garoto Ter sido morto E jogado dentro de uma lata de lixo Beleza? Quer as Palk? Os Assumidos Contém cinco temporadas Foi lançado no ano de 2000 E terminou no ano de 2005 A primeira temporada conta com 22 episódios A segunda temporada também conta com 22 episódios Já a terceira temporada tem 14 episódios A quarta temporada tem 14 episódios E a quinta temporada A última temporada também tem 14 episódios A primeira temporada e a segunda temporada Você vai maratonar, vai cansar e vai continuar maratonando Que é muito irado o enredo dessa série Muito séria, muito bom Show de bola As duas personagens lésbicas Elas são amigas do Brian e de toda a galera O sonho delas é ser mãe E uma já começa logo a série Tendo o filho do Brian Ele doou o esperma Ela vai ser mãe de uma criança Junto com o Brian E a parceira dela também quer ter outro filho E começa tipo uma trajetória aí Um enredo da briga Pra ver qual das duas vai ser mãe Vale também a pena você conferir essa história Porque assim é muito legal Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve agora É de graça Deixa seu like no vídeo Compartilha com quem você quiser Seu comentário Se inscreve É muito importante Pra que você possa conferir Os outros vídeos que eu postar Beleza? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Ah, já aproveita Faz maratona aqui no canal E já confere outros vídeos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau